Boa noite. A direção da Faculdade Casper Líbero saúda as participantes e os participantes do 14º Interprogramas Casper Pesquisa, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação, e o 18º Fórum de Pesquisa do CIP, realizado pelo Centro Interciplinar de Pesquisa. Minha saudação especial à professora Marli dos Santos, coordenadora da Pós-Graduação, à professora Michele Prazeres, coordenadora do CIP, e à professora Ângela Marques, uma ex-colega de trabalho muito querida, que será conferencista desta noite. Eu gostaria de falar sobre a virtude dos números. São 15 anos, em 2021, do PPG-COM. No ano que vem, serão 75 anos da Faculdade Casper Líbero e, por extensão, do curso de jornalismo, 50 anos do curso de PP e RP e 20 anos do curso de Rádio, TV e Internet. 15, 20, 50, 75. Compreender a dignidade desses números, a relação entre eles, torna possível ver que as leis matemáticas governam positivamente a Casper. Trata-se de um mero simbolismo numerológico? Cremos que não. Trata-se de afirmar, fazendo coro a Pitágoras e a Santo Agostinho, que é possível controlar a relação das partes com o todo. Afinal, esses números muito auspiciosos quantificam a qualidade do nosso ensino e da nossa pesquisa. Comunicação e contemporaneidade, separadamente, são termos de uma complexidade absoluta. Reunidos como uma expressão sintagmática, constituem, então, o caos cosmos da nossa tarefa diária de existir. Que as informações, as ideias, as reflexões e os debates que irão circular aqui nos próximos dias sejam muito proveitosos e que potencializem o que é o acordo comum. Comunicação é substância. Substancialmente, o homem existe para comunicar o que é de si e o que é do outro. Ação das mais naturais que o narcisismo contemporâneo tratou de tornar um desafio, talvez abordado aqui, neste ano, ou no ano que vem, ou em outro ano em que os números voltem a nos brindar com múltiplos de 5. Bom trabalho a todas e todos. Olá, boa noite a todas e a todos. Eu agradeço imensamente as palavras inspiradoras do professor Wellington Andrade, diretor da nossa faculdade, com essa contextualização dos números. Eu também vou falar um pouquinho de números, mas inicialmente eu quero cumprimentar a professora Michelle Prazeres, a minha colega querida do programa, coordenadora do CIP e também pesquisadora do nosso mestrado. Quero cumprimentar também a professora Angela Marques, nossa convidada para a aula do Magna do mestrado e também para a conferência de abertura do 14º Interprogramas e 18º Fórum de Pesquisa do CIP, Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper. Quero também cumprimentar os docentes e discentes de pós-graduação em comunicação e da graduação da Faculdade Casper Líbero. Cumprimento os funcionários e as equipes que nos apoiam na realização das atividades acadêmicas, dos eventos. E a todas e todos que nos acompanham nesse momento. Nessa saudação, que eu prometo vai ser breve, eu quero manifestar a minha alegria de estar com vocês neste evento, em que nós comemoramos 15 anos, e aí eu começo a falar um pouquinho dos números também, 15 anos de pesquisa do mestrado da Casper, né? Nós estamos debutando e é o programa, de um programa que foi instalado no dia 26 de junho de 2006, após ser recomendado pela Capes, o que evidenciou a nossa vocação original para a pesquisa acadêmica e a formação humana profissional na Casper. Nesses 15 anos, o programa já formou 330 mestres, né? E a maioria com considerável inserção profissional, tanto no circuito universitário, na graduação e pós-graduação, quanto no mercado, espaços nos quais a qualidade do programa é atestada pelo reconhecimento de pesquisadores e os professores titulados nessa instituição. A história do nosso programa também é assinada por docentes renomados, queridos, que deram visibilidade à pesquisa produzida na Casper. Dentre eles, fazemos referência especial ao professor Cláudio Coelho, que é o nosso decano, né? Que acompanha a trajetória do programa desde o início, né? E que contribuiu na formação desses 330 mestres. Olha que não é pouca coisa, não, né? Como docente, ministrando aulas e também como orientador de alguns desses titulados. Então, na figura do professor Cláudio Coelho, nós homenageamos a importante contribuição de todos os docentes que ajudaram e continuam ajudando a construir e manter este programa. Nós também homenageamos as alunas e os alunos nas figuras das representantes discentes, a Silvia Lúcia Pereira Duarte, titulada na última terça-feira. Parabéns, Luz. Parabéns, Silvia. E Vanessa Nemes Pirandel, né? As duas colaboraram efetivamente para que pudéssemos ter uma representação ativa no curso. Muito obrigada. Impossível não mencionar o corpo técnico da Secretaria Acadêmica e seu incansável apoio a docentes e discentes. Muito obrigada, Daniel Brito, Andréia Munhoz, Lopes Fernandes, e Ana Cristina Pantaleão Rocha e os demais colegas da Secretaria Acadêmica. Nesse 14 Interprogramas e 18º Fórum de Pesquisa do CIP, que demonstram a integração da pesquisa na pós-graduação e da graduação, uma união entre a pós-graduação e o CIP, que é muito profícua, serão apresentadas pesquisas em comunicação oriundas de programas, em nível nacional, de programas de pós-graduação em nível nacional e de seus discentes e recém-titulados, e da graduação da Faculdade Casper Líbero na área da graduação. Totalizando a presença de 25 instituições de ensino públicas, privadas e confeccionais, do estado de São Paulo e também de fora do estado de São Paulo, do Nordeste e Centro-Oeste. Esses pesquisadores são mestrandos, doutorandos, especializandos, graduandos, mestres e doutores, que apresentarão em torno de 90 comunicações orais. Veja como eu, nessa fala também, estou no nível dos números. Os números, eles às vezes significam, a gente precisa aprender a olhar os números e ver o que eles significam para a gente. E nesse momento eles significam muito, porque nas 19 sessões de trabalho, serão apresentadas essas 90 comunicações com mais de 100 participantes, pesquisadores. Além de diversas oficinas, nesta edição nós estamos oferecendo oficinas nas diversas áreas, que serão ministradas por egressos do programa e também alunos, que estão aí se titulando. Essas oficinas serão oferecidas amanhã a partir das 18h30. Portanto, o objetivo do nosso evento, diante desses números, dessas presenças, é incentivar o exercício da produção e discussão acadêmicas, promover o intercâmbio entre os participantes e dar visibilidade ao conhecimento produzido na área. Nesse momento de abertura, gostaríamos agora de dar destaque especial a presença da professora Ângela Cristina Salgueiro Marques, docente associada do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, que atuou como docente nesse programa no período de 2009 e 2011. É uma relação longa, profícua e afetiva. A professora Ângela Marques é doutora e mestre em Comunicação pela UFMG, realizou pós-doutorado em Comunicação e Ciências Sociais na cidade de Grenoble, na França, integra os grupos de pesquisa Margem, grupo de pesquisa em Democracia e Justiça da UFMG, e Teorias e Processos da Comunicação na Faculdade de Castelíbero. É membro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação Organizacional e Relações Públicas, a BRAP Corp, da qual foi vice-presidente entre 2014 e 2016. O título da aula magna de hoje e dessa conferência de abertura do 14º Interprogramas e 18º Fórum de Pesquisa do CIP é Espaços, Territórios e Experiências em Cenas de Comunicação e de Censo na Contemporaneidade. Então, eu agradeço imensamente a presença da professora nesse evento e pela troca de conhecimento, pelo afeto que nos une. E antes da sua fala, professora, da sua conferência, eu vou convidar a professora Michele Prazeres para fazer a sua saudação e depois, então, iniciamos a conferência. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Obrigada, Marli. Boa noite, Marli e Ângela. Nomeando vocês para saudar todos, todas que estão nos assistindo agora. Que honra imensa. Eu falava aqui nos bastidores para a Ângela, né? Estar aqui entre vocês, mulheres que eu admiro tanto para fazer essa conversa essa noite, né? E a gente poder celebrar o aniversário do programa de pós-graduação da Casper, fazendo ciência, pensando o futuro, pensando a comunicação, especialmente nesse momento em que a gente vive desafiados por tantos atravessamentos e por um momento tão delicado para a pesquisa no Brasil. A gente vai pensar a comunicação conectado com a necessidade de refletir sobre a centralidade dela na contemporaneidade, para além do universo das mídias, né? Nessa contemporaneidade marcada hoje pela dataficação, pela algoritmização, pela plataformização da vida, com tantos entrecruzamentos tecnológicos, pela desordem informacional, pela financiarização e aceleração da vida. A comunicação, então, como o professor Wellen, então, falou na saudação dele, é trama que envolve, engendra tudo. Ela é a nossa existência, né? Em meio a tudo isso e no durante de uma pandemia, o PPGcom completa 15 anos e a gente precisa celebrar do jeito possível e fazendo o que a gente mais gosta de fazer, que é pensar junto, né? A partir de um pensamento original de uma pessoa que a gente admira tanto, que faz parte da nossa história. É uma honra também fazer o Fórum do CIP junto com o Interprogramas, integrando a pós-graduação e a graduação por meio da conexão das pesquisas da pós-graduação com as pesquisas de iniciação científica. Então, agradeço muito a professora Marli pela parceria, agradeço a professora Ângela pela presença, por tão generosamente estar aqui no meio das suas férias para conversar com a gente. E eu tenho certeza que a gente tem pela frente três dias de um evento incrível, de muito diálogo, de muita reflexão, de uma produção intelectual pulsante. Eu desejo um ótimo evento para todas e para todos. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, Michele. Marli, seu microfone. Deixa eu ver aqui. Não, eu só vou retomar aqui o título da conferência, da aula magna e da conferência, que será proferida pela professora Ângela, que é Espaços, Territórios e Experiências em Cenas de Comunicação e de Censo na Contemporaneidade. Professora Ângela, Ângela querida, muitíssimo obrigada e é com você. Obrigada. 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 Oi, meu Deus. O que a gente vai fazer? Eu entrei antes do tempo. Gente, eu estava aqui falando toda animada, toda feliz, agradecendo todo mundo, né? Vamos lá, vou agradecer de novo. Olha, isso é emoção, né, Marli? É emoção É emoção, é emoção Estava aqui agradecendo a você pelo convite Pelo carinho com que vocês sempre me chamam Para participar dos eventos da Casper Não me deixando sair de perto de vocês jamais Para mim é uma imensa alegria Então quero agradecer ao diretor, ao Elton Andrade A Michelle Prazeres também pela interlocução Agradecer às meninas do centro de eventos A Isabelle, a Bruna e a Lara Que muito cuidadosamente me prepararam Para estar aqui com vocês hoje Parabenizar o centro de eventos Que como sempre, assim, é impecável Em todas as ocasiões, né Em todas as celebrações E momentos, assim, de conferência na Casper Saudar os 15 anos desse PPJ.com Que foi o meu primeiro programa de pós Que me acolheu de braços abertos Que confiou em mim Colegas tão queridos, né O Cláudio, a Simoneta, o Luiz, a Carol, a Michelle Você mesma, a Marli Eu não me canso de dizer, né O quanto eu quero estar perto de vocês E o quanto eu não deixo os nossos laços e vínculos, né Se esmaecerem, né Sempre renovando, sempre estando junto, né Então é com muita alegria que eu estou aqui hoje Desculpa, eu esqueci o Liralso, Liralso Um beijo para você E um beijo para o pessoal da secretaria, né Eu saúdo em nome do Daniel Que na época em que eu estava na Casper Também estava lá na secretaria Bom, então o tema que eu escolhi Para compartilhar com vocês hoje, né Desde que Marli me convidou Eu fiquei pensando, assim Qual seria um tema bacana Para a gente conversar hoje Várias dúvidas me surgiram Até que, por fim, né Eu decidi, então Conversar com vocês Sobre essa temática, né Das temporalidades, das espacialidades Das vulnerabilidades Também é uma forma, né De me conectar com os trabalhos, né Que vão se apresentar no Interprogramas As pesquisas que são feitas na Casper Líbero Porque são temáticas, né Que atravessam, creio eu Grande parte das pesquisas E também uma homenagem Aos meus colegas de linha de pesquisa na UFMG Com quem atualmente, né Eu estou atrapalhando E a gente tem tido uma interlocução riquíssima Então eu vou contar com a ajuda Das meninas do centro de eventos Para compartilhar a tela com vocês Então esse é o título do trabalho Que Marli já apresentou Pode passar, por gentileza Aí, muito obrigada Então, assim, para abrir um pouco essa nossa conversa Eu queria compartilhar com vocês uma impressão, né Por que eu cheguei nesse tema dos espaços Das temporalidades, das vulnerabilidades Quando começou a pandemia Um grupo de teatro aqui Uma companhia de teatro aqui de Belo Horizonte Chamada Galpão Teve que se remodelar Teve que repensar as suas formas de ensaiar De pensar o corpo, né Nesse espaço das telas E eu acompanhei um pouco Os ensaios que eles fizeram Os bastidores, né De uma peça chamada Histórias de Confinamento E me chamou a atenção, assim A dificuldade que os atores tiveram De reinventar essa espacialidade Temporalidade das telas Então vocês estão vendo Sumiu aqui para mim Ah, sim, apareceu de novo Tá tudo certinho? Vocês me escutam bem? Creio que sim, né Então, assim Nessa tela em vermelho São experimentações que eles faziam na tela Então eles colocavam a mão Colocavam o rosto, né Como é que o corpo, né E a expressividade do teatro Pode ser reorganizada, né Então tiveram que reconfigurar A voz, a fala, o corpo E mesmo assim Definindo, né Quais eram os limites As potencialidades As possibilidades Então essa dimensão, né Da reconfiguração das experiências Das espacialidades Dos tempos Das corporeidades E das vulnerabilidades Ficou muito marcada Nesse início do processo De confinamento Na pandemia De Covid-19 Então a grande questão, né Que eles apresentavam Era como é que a gente pode Então viver no presente É uma questão mais ampla, né Não diz respeito só à pandemia Mas diz respeito a uma série de questões Como é que a gente pode inventar O futuro no agora É uma questão bem benjaminiana também, né Mas mais do que isso, né Quem pode viver agora? E como pode viver? Como é que as interações comunicativas Elas vão nos ajudar, então Nessa tarefa, né De conectar essas dimensões, né De espaço, tempo, corporeidade De vulnerabilidade Então é esse exercício Que eu quero compartilhar com vocês Então, num contexto De grande vulnerabilidade De catástrofes, né De fome, de miséria De migração, de luta pela vida Como é que a gente pode pensar, né As múltiplas conexões, né A multiterritorialidade A multispacialidade Como é que a gente pensa O corpo, o espaço e a comunicação Pode passar, por gentileza Bom, a noção de vulnerabilidade Uma série de autores Vem trabalhando, né Aqui eu destaquei duas autoras Três autores, aliás Com quem eu tenho A partir de quem eu tenho baseado As minhas reflexões Então a Estelle Ferraresi vai dizer Que toda vida está exposta Essa exposição Ela tem duas dimensões principais A exposição ao dano Ao risco, à morte Mas a exposição ao outro Ao enigma que ele nos traz A responsabilidade que é Construir, né Interações, interfaces Formas de conexão Ao mesmo tempo A Judith Butler Tem trabalhado Com essa dimensão Da vida precária E das vulnerabilidades Que são produzidas por normas Que vão definir A ideia de humano A ideia de vida A ideia de humanidade Digna e indigna Quem pode ser digno De ser reconhecido Ou quem não vai ser reconhecido As vulnerabilidades Então elas podem ser ontológicas Ou seja, elas fazem parte De qualquer vida De qualquer ser vivo Mas elas também são construídas Socialmente e comunicacionalmente E elas podem ser alteradas Elas podem reproduzir Condições de injustiça Mas elas podem também Ser reconfiguradas A todo momento Dependendo de uma teia De uma comunicabilidade Que é constituída E reconfigurada A cada instante Mas também A ideia de vulnerabilidade Pressupõe a avaliação moral Dos corpos Das vidas Das formas de viver O Didier Fassin Que é um filósofo francês Que eu acompanho também Ele vai dizer isso Que essa avaliação moral É que precisa ser avaliada Cuidadosamente por nós E a maneira como Os processos comunicativos Os enquadramentos As imagens produzidas Os discursos produzidos Podem incidir Sobre a maneira Como nós avaliamos vidas Como dignas De serem reconhecidas E indignas De serem reconhecidas Atualmente A gente tem também A produção do Akili Bembe Que vai falar Sobre a potencialidade De reconhecimento Das existências Mas também Da necropolítica Então vejam Que é uma teia De conceitos E de ideias Que estão ligadas A espaço A interseccionalidade A temporalidade E a formas De comunicação De tessitura Dos vínculos Entre as pessoas Entre os seres humanos E os seres vivos De uma forma geral Pode passar Por favor Bom E aí eu trouxe Uma definição De espaço Que você certamente Conhece Que é uma definição Que está lá No livro do Milton Santos No livro técnico Espaço e tempo Ele vai dizer Que vê o mundo Constituído de fixos E de fluxos Então existem Partes que estão Mais estáveis Na sociedade Mas também tem Os fluxos O tempo inteiro Movendo E se reorganizando E também A paisagem De relações sociais Essa paisagem E essa teia De relações Que modifica Constantemente O espaço Produzindo os territórios O conjunto de lugares Onde o acontecer Simultâneo Dos diversos agentes Supõe o uso Diferenciado Do tempo Então espaço E tempo Eles se conectam De formas diferentes Para grupos De pessoas Para indivíduos A temporalidade Ela não é a mesma Para os indivíduos E é isso também Que caracteriza Uma grande dificuldade Para construir Processos de comunicação Porque existe o tempo O tempo Da vivência coletiva Mas existem também As temporalidades Dos cotidianos Atravessadas Por inúmeras formas De poder De violência Mas também De resistência Pode passar Bom, o espaço Então Ele é político Ideológico Ele é também Uma produção social É no espaço Que vão se configurar Uma dimensão Relacional Das coexistências É muito importante Essa dimensão Da coexistência Que vem lá Da Hannah Arendt Que vai dizer Que a gente não escolhe Com quem nós vamos viver E que, portanto Uma das maiores riquezas É a coabitação Do mundo Mas nós estamos lidando Com uma grande dificuldade De produzir Essa coabitação E essa coexistência A diversidade Dos modos de habitar De vivenciar o espaço De ler o espaço De produzir o espaço Que deveria ser Uma riqueza A pluralidade Tem se tornado objeto De desavenças De ódios E de conflitos Ou seja O espaço Vai aparecer para a gente Como um complexo Amaranhado de lutas De controles Mas também De resistências E reinvenções Essa amálgama Nessa relação Tão Importante Entre espaço e tempo Ela está muito marcada Pelo domínio Da ação Dos fluxos Da intervenção Do aqui e agora E do cotidiano Das vidas E das pessoas Bom E aí Adicionado As noções De espaço e tempo A gente tem a noção De experiência Que é muito importante Na comunicação Como é que as experiências Elas são configuradas Como é que as vidas São fabuladas Como é que os vínculos São criados Como é que experiências São vivenciadas E narrativizadas Como é que espaço E tempo interligados Vão possuir Dimensões justapostas A justaposição É diferente Da sobreposição A justaposição Você não elimina A singularidade Dos elementos Mas você Os articula De maneira Que a diferença Ela não seja subsumida Então a gente Produz As espacialidades Através da experiência No espaço Mas só que Esses espaços E essas temporalidades Elas se articulam Diferentemente Para os sujeitos Eu coloquei Três imagens Só para dar Uma ideia Para vocês As tarefas De uma dona De casa Por exemplo Que aí Vocês estão vendo Que ela tem Uns seis braços Enquanto ela dá Comida para a criança Ela lava a roupa Ela passa Ela limpa o chão Ela faz comida Então quem nunca Se sentiu polvo Dessa maneira Mas a temporalidade A espacialidade Dessa mulher É diferente De um homem Que trabalha Numa caldeira De uma siderúrgica Por exemplo Que por sua vez É diferente Da maneira Como experimenta O espaço-tempo De um homem Um homem branco Que trabalha Em um escritório De terno e gravata Então as dimensões De espaço-tempo E experiência Elas são vivenciadas Diferentemente Pelos sujeitos Mas o que configura A inscrição coletiva Das pessoas Em uma sociedade É justamente A vivência Cotidiana É a dimensão Da cotidianidade Da repetição Das práticas Que fazem com que Um comum Seja construído E é justamente Esse comum Que está sob ameaça Como produzir o comum Como reinventar Como configurar O comum De uma comunidade Que é constantemente Ameaçada Pode passar Por favor Bom Então produzir o espaço E produzir espacialidades É produzir um modo De ler Conhecer E transformar O espaço Em texto Passível De ser visto E conhecido Essa é uma reflexão Da professora Lucrécia Ferrara Que vai nos chamar A atenção Para esse processo De criação De espacialidades Quando a gente Traduz o espaço Num texto Para ser compreensível Para ser legível Então uma maneira Como o capitalismo Contemporâneo Traduz o espaço Em texto É dizendo Das fronteiras Então eu coloquei aqui Duas propagandas Uma publicidade Da TIM Que vai dizer Que as fronteiras São limites A serem ultrapassados Então no capitalismo Contemporâneo A fronteira É um empecilho A gente deve estar Sempre preparado Para cruzar a fronteira Para passar os nossos limites Para vencer barreiras A gente deve estar Em um estado De superação Constantemente Mas também tem Uma dimensão Da fronteira Que é esse estabelecimento De uma barreira Que barra o estranho Que barra o estrangeiro Que barra o inimigo Que constrói A figura do inimigo Que aniquila A diferença Então essas A construção A transformação Do espaço em texto Ele está muito Perpassado também Por ideologias Que reafirmam Muitas vezes As desigualdades As injustiças Mas também Existem formas De produzir espacialidades Que vocês vão ver A gente vai falar delas Daqui a pouco Que estão mais ligadas A práticas de resistência Pode passar Por gentileza Bom A Michele Prazeres Falou Na fala de saudação Dela Sobre a datificação Dos territórios A transformação Da nossa experiência Do território A partir Da reconfiguração Desses territórios Em dados E fluxos de números E aqui eu coloquei Uma imagem De como que A Uber Traduz Uma espacialidade Concreta Em termos De hexágonos São hexágonos Que vão ser Organizados E com isso Estabelece Assim O modo Como a cidade Aparece Tanto para o motorista De Uber Mas também A nossa experiência Na cidade Cruzar de um lugar A outro É transformado Pela experiência Dos aplicativos E dos algoritmos E isso Também afeta A nossa percepção Dos espaços E dos territórios Pode passar Por gentileiro Obrigada E aí Essa relação Com o espaço E a produção De territórios Ela oscila Bastante Uma reflexão Do professor Rogério Reisbar Entre de um lado Uma constante Necessidade De fluidez De escoamento De deslocamentos Mas também De construir barreiras Muros e fronteiras Uma necessidade Por um lado De marcar Demarcar o espaço De fazer apropriações De produzir territórios De elaborar Territorialidades Mas também A necessidade De um controle Espacial e temporal Como por exemplo A implementação De toque de recolher O rodízio de carro As barreiras Da mobilidade O isolamento Quem controla O espaço e tempo E essa é uma reflexão Foucaultiana Vai controlar também Os fluxos E as possibilidades Das vidas E dos corpos Então Esse controle Que está sendo colocado Em questão também E ao mesmo tempo A ampliação Das multiterritorialidades Nós não habitamos Apenas uma Territorialidade São várias A gente está Produzindo Territorialidades Que se entrelaçam E se justapõem Coexistindo A maior parte Do tempo E produzindo Desvios Na nossa experiência Bom, aqui Coloquei duas imagens Para vocês entenderem Essa ideia Das multiterritorialidades Quando a gente tem Um território Então a primeira imagem É em São Paulo Que eles fecharam Uma avenida E transformaram Ali numa grande piscina Então Existe uma Uma espacialidade Específica A rua Ela é destinada Para o fluxo De carros e pessoas Mas em determinado momento Ela vira um espaço outro A gente vai falar Das heterotopias Foucaultianas Também daqui a pouquinho E na segunda imagem É um espaço Aqui de Belo Horizonte Que foi transformado No duelo de MCs Então de dia É um espaço De grande afluxo De pessoas De carros De movimentação Mas de noite Vira então Um espaço de apresentação Que é esse duelo De MCs Então as múltiplas Territorialidades Não só no espaço físico Mas também no espaço digital Fazendo com que Espaço e tempo Sejam configurados Em múltiplas camadas O tempo todo Bom E aí a construção De territorialidades Que é alguma coisa Para a gente pensar Que é muito importante A territorialidade Ela tem um sentido Mais amplo que do território Porque a territorialidade Ela vai combinar A dimensão material E simbólica A produção de territorialidades Ela depende muito Da característica De grupos Dos objetivos Das interações Da forma Como os risomas E a malha De conectividade Das pessoas Vai então Trabalhar Um determinado espaço Um determinado tempo E aí assim A gente vai imaginar O espaço Como ele vai Ser constituído Por múltiplas diferenças Pelas relações Que congregam Trajetórias alternativas Então é muito profícuo Trabalhar com o tema Das territorialidades E também A inserção dos corpos É muito importante A gente pensar A corporeidade Hoje As pessoas Tendem a achar Que porque A maior parte Das nossas interações Agora está voltada Para as redes sociais Sobretudo nesse Nesse período De pandemia A corporeidade Ela está deixada De lado De forma alguma A gente tem corporeidade Nas redes Mas é super importante Pensar o corpo Atravessado pelos afetos Mas também o corpo Atravessado por Múltiplas violências Essa é uma grande Questão Sobretudo O corpo feminino Essa é uma imagem Que um professor De história Uma vez Apresentou na aula E que sempre Me chocou Essa reflexão Sobre como Que os corpos Femininos E o corpo Da mulher Foi sempre Constituído Como um território De conquista Um território De disputa Um território De expatriação Distorção Extrativismo O corpo feminino Comparado com a colônia A ser saqueada Essa é uma reflexão Da Verônica Gago Que vai dizer De uma violência De uma exploração Heteropatriarcal A gente poderia falar Mil coisas sobre isso Mas só para vocês Terem ideia De que não dá Para falar De espaço-tempo Vulnerabilidade Sem falar também Das vulnerabilidades Dos corpos E de como Diferentes corporeidades Estão expostas A distintas vulnerabilidades Bom A gente falou Um monte de coisa Assim Difícil Um monte De questões Ligadas a controle Violência Modos Como enquadramentos E representações Destituem Determinadas pessoas De aparecerem No espaço De terem De poderem reconfigurar E configurar Seu próprio tempo Sua experiência Como por exemplo Vai dizer a cineasta Yasmin Tainá Que aparece nessa imagem Ela vai dizer assim Bom Como é que vocês acham Que as pessoas Entendem a periferia No Rio de Janeiro Então ela mostra Várias imagens Estereotipadas De crime Violência Samba E uma imagem Do castigo No pelourinho E ela vai dizer Bom A invisibilidade No espaço E no tempo Ela não se relaciona Somente com a ausência De Da presença física Do corpo Mas sim Também com a não existência Social e comunicacional Dessas pessoas Ser invisível Não é estar Ausente do espaço Mas é Não ter A oportunidade Ou a possibilidade De se constituir Como interlocutor E ela vai dizer Que os filmes dela Para quem não conhece A Yasmin Tainá Recomendo Ver os filmes E os documentários Que ela tem realizado Obrigada E aí A Judith Butler Nos ajuda a pensar Sobre essa interrelação Entre interseccionalidade Vulnerabilidade Espaço e tempo Sobretudo Nas reflexões Mais recentes E aqui eu trago Três obras Só para compartilhar Com vocês Que é o livro De 2018 Corpos em Aliança O livro que foi traduzido Recentemente As Vidas Precárias Ele foi publicado em 2004 Mas foi traduzido Agora em 2019 E o Quadros de Guerra Essas três obras Assim Eu considero Muito importantes Para nos ajudar A pensar Sobre a maneira Como as vulnerabilidades São construídas E a capacidade De resposta Que nós temos Para alterar Esse regime De julgamento Das vidas De julgamento Dos corpos Ou de julgamento Das experiências Bom Diante de tudo isso Quais as possibilidades De resistência Como é que a comunicação Nos ajuda a pensar O questionamento Os dispositivos De poder De vigilância E de governamentalidade Aqui é uma clara referência A Foucault Qual que é o desafio Que a coexistência De múltiplas temporalidades Territorialidades Corporeidades Se impõe Diante de nós Quais são os desafios Que a pesquisa Em comunicação Pode enfrentar A partir desses Entrelaçamentos Que eu trouxe Para vocês Como é que a gente Define modos De existir E de resistir Diante dessas Configurações Aí eu trouxe aqui Algumas possibilidades Não é uma resposta Gente Não é um manual De respostas Mas algumas possibilidades Para a gente pensar Junto A partir de um olhar Que é muito meu Vocês provavelmente Vamos dizer Ah, ela esqueceu De falar disso Ela deixou de falar disso E é por isso mesmo Que a gente pode Conversar depois É um olhar Muito meu Como é que a comunicação Pode nos ajudar A comunicação na contemporaneidade Pode nos ajudar A dar resposta Para esses dilemas Bom, uma primeira resposta Uma primeira configuração É a gente territorializar Pelo grito Mas também pelo silêncio Eu gosto muito Dessa metáfora Do grito Como forma de resistência Essa é uma tela Do Francis Bacon E Deleuze Tem um livro Muito bonito Que é A Lógica do Sentido Onde ele vai dizer Assim Quando a gente grita A gente não grita Para alguma coisa Para assustar A gente grita Com o corpo A gente grita também Para nomear as injustiças O grito A potência do grito Faz com que o corpo Sacuda Faz com que as coisas Saiam do lugar Faz com que a gente repense Então ele vai dizer Bom, a vida Ela vai gritar Para a morte Para a dor Que vai retirar O grito retira O sofrimento Da sua Ilegibilidade Sugerindo então Novas distâncias Novas relações E novas sintaxes Para o padecer Eu me lembro O Deleuze vai falar Assim É importante a gente Conferir uma sintaxe Para o grito Pensar na importância Do gritar De não ficar Em silêncio Mas ao mesmo tempo O silêncio também É uma forma de resistência Vários autores Vão fazer referência Às pessoas que Ficaram paradas Numa praça pública Diante de um decreto De impossibilidade De questionar o governo Ou de fazer qualquer tipo De manifestação Já que não era possível Gritar Que não era possível Manifestar Elas simplesmente Ficavam paradas Em silêncio No meio da praça O que também É uma forma De contestar as normas Pode passar Por gentileza Bom O movimento secundarista Foram várias imagens Que mostraram os jovens Então com cartazes O cartaz é um grito O cartaz é um dizer É uma enunciação Que atravessa o espaço E que redefine as temporalidades E as espacialidades Desses jovens Então em vez de estarem Nas escolas Eles saem das escolas Eles ocupam Eles reconfiguram A espacialidade A temporalidade da escola Mas também eles reconfiguram O espaço e o tempo Da maneira como A urbanidade funciona E eles vão pra rua Construir esse grito É um grito construído Ele é um grito Que nomeia Ele é um grito Que redefine O secundarista Como sujeito político A gente pode também Construir resistência Pelas ruínas E pelos escombros O Walter Benjamin Já tinha dito isso Por nós Benjamin tem um carinho Pelas ruínas E pelos escombros Porque ele vai dizer Que esse trabalho De fazer reviver o passado Não esquecer o passado Trazer os vestígios Para o presente Como uma forma De iluminação Daquilo que nós vivemos hoje Para reconfigurar o futuro E essa é uma imagem Que foi feita Pelo Jorge de Uberman Quando ele visita O complexo de Auschwitz-Birkenau E ele vai fotografar As ruínas Do Crematório 5 Dizendo assim Bom, é importante Voltar para as ruínas É importante Não esquecer o passado É importante Tematizar Lembrar Dizer Trabalhar o dano Trabalhar o trauma Para que a gente Possa Modificar As condições Do presente Isso é muito importante Em um momento Em que Os escombros São retirados Nós não temos Tempo De fazer o luto Pelos mortos E não temos Tempo Também Ou somos Impedidos De trabalhar Esses vestígios Do passado Então Territorializamos E resistimos Pelas ruínas E pelos escombros Podemos também Como os apatistas Reinventar Toda uma Cosmologia De alianças Construir Territórios Autônomos Territórios Que Se produzem Sob um outro Regime De regras E autonomia Que fabulam Suas histórias Suas imagens Seus quereres E seus desejos Que concebem Uma outra Noção de política Que concebem Uma outra Espacialidade Para as mulheres E para as crianças A cosmologia E a cosmopolítica Indígena E zapatista Tem muito Nos ensinar Nesse sentido Mas sobretudo Pensando Nas maneiras Como nós podemos Tecer Múltiplas articulações E desarticulações Com outras formas De pensar Com outras diferenças Então territorializar Pelas alianças É muito importante Cultivar as alianças Em um momento Em que O capitalismo E a forma Como ele se espraia Diz que o individualismo É a melhor coisa As alianças Elas são frágeis Mas muito pelo contrário Pensando comunicacionalmente Pensando nas relações E na maneira Como nós redefinimos A nossa vulnerabilidade Pelas alianças Que tecemos Reconfigurar E produzir alianças É algo central Podemos também Produzir resistência E territorializações Através das imagens Então esse é um trabalho De um fotógrafo Chamado JR Ele vai tirar fotos De mulheres Que moram Nas periferias De várias cidades Brasileiras Essas daí São imagens Do Rio de Janeiro E ele amplia De maneira enorme Essas imagens E cola Esses rostos femininos Em vários espaços Das favelas cariocas Então a imagem Ela vai permitir A montagem De um dispositivo Que faz ver Aquilo que não estava Que não era legível Que não era perceptível Antes Uma imagem Não é só A materialidade Mas ela é Todo um dispositivo Que nos permite Ver algumas coisas Perceber algumas coisas Alterar Os regimes de visualidade Alterar a própria Experiência das pessoas Então essa interferência Nos espaços Reconfigura também As experiências E sobretudo As experiências De alteridade Podemos também Pensar Nas formas De escrita Na escrita urbana No grafite No picho Na poesia Na arte de rua Nos lambilangues Essas aqui São imagens De manifestações No Chile Que retratam A importância Que os cachorros Tiveram Nas manifestações Mais recentes Mas também Mostrando claramente Como é que as pessoas Vão fazer intervenções No espaço público E construir Suas formas De enunciação Então podemos Resistir pela escrita Pela reconfiguração Dos espaços E da legibilidade Desses espaços Ainda falando Das formas De resistência Pela escrita Eu trouxe aqui Três mulheres Três escritoras Que eu admiro muito A Margaret Rago Que é pesquisadora Mas também Tem outros ensaios E contos Ela tem um livro Chamado A aventura de contar-se Sobre relatos De si Experiências Onde mulheres Fazem e refazem Seus vínculos Identitários A Conceição Evaristo Que traz pra gente A noção de escrevivências Que aí É todo um pensamento Sobre como que Mulheres negras Pensam a sua trajetória Constroem Sua auto Sua auto Identificação Sua autonomia Sua trajetória Percebendo assim Que todos nós Somos autores De escrevivências E a Escolastique Mucassonga Que é uma sobrevivente Do massacre de Ruanda Em 1994 Que escreveu Vários livros Assim Biográficos Acerca De como ela Vivenciou Essa experiência Na qual ela Perdeu vários familiares E ela diz Na Flip A literatura me salvou Se eu não pudesse escrever Eu teria enlouquecido Então A territorialidade Da escrita A experiência Da escritura Que traz pra gente Aquilo que Foucault Nomeia Do processo De ser outro Do que se é De transformar-se De ter de volta A força de imaginar De recordar De conceber E de querer Então O processo de escritura E de escrevivência Como aquilo que nos impulsiona A ir adiante Como aquilo que nos Refaz e reconfigura O tempo todo E existe uma outra forma De escritura Além da escritura Nos espaços urbanos E das escrevivências Das escritas de si Tem a escrita Pelo bordado Pela costura Pela linha E aqui eu trouxe Três experiências A primeira imagem O Bordados pela Paz Em que várias pessoas Se reúnem Para bordar Imagens Textos Para falar Da violência Ligada ao narcotráfico E da Perda De várias vidas Sobretudo Mulheres e crianças Na terceira imagem Vocês veem Mulheres reunidas Essa tecidura A reconfiguração De um tempo De um espaço Para que mulheres Se reúnam Para bordar juntas Para conversar Sobre a vida Para se apoiar Para reconfigurar Suas articulações E experiências E aí também Nessa imagem São bordados De mulheres Que vão falar De suas vivências Da violência Então ali nós temos Esses elementos O espaço O tempo As relações De poder Os muros O arame farpado Como é que as existências Elas são construídas A partir dessas imagens E dessas maneiras De expressão Bom, aqui também A gente pode resistir E territorializar Pelo corpo E pelos afetos Produzindo Outros modos De ser De enfrentar E de habitar o mundo Esse é um livro Que chama O Infarto da Alma Que foi produzida Em coautoria Pela Djamela Eutite Pela Paz Esa Ruriz Que é uma fotógrafa Essa fotógrafa Trabalhou durante Vários anos Numa instituição Manicomial No Chile E durante esses anos Ela foi fotografando Casais Casais que foram Se encontrando Dentro desses espaços Contrariando Assim a nossa percepção De que Um espaço De tratamento De pessoas Que Que estão Em fase De sentimento De sofrimento Psíquico Ali é um espaço Como aquele Que a jornalista Daniela Arbex Mostra No Holocausto Brasileiro Mas aqui É vencer Pelo amor Vencer pelo afeto Vencer pela possibilidade Da produção De vínculos De afeto Mesmo Nas condições As mais árduas E difíceis Onde a violência Institucional É aquela Quase que Insuportável É um livro Muito bonito E eu fiquei Pensando Na reconfiguração Do espaço Institucional A partir dos Vínculos E dos afetos Que são ali Produzidos As imagens São muito bonitas Gente Vale a pena Esse livro Também A gente pode Territorializar Pelo afeto Da interpelação Do rosto Do outro Que chega Até nós O outro Que nos interpela Que diz Algo Para a gente Que não é O resultado De um julgamento Ou de uma avaliação Apressada Mas aquele outro Que precisa De um avizinhamento De um exercício De empatia Que configura Essa descoberta Da alteridade Como rosto Para que a gente Perceba Que existe Uma vida Onde muitos Dizem que Não é uma vida Não é um ser vivente A gente pode Resistir Pela Recusa Da censura E da rasura Então esse é um negativo De uma imagem Produzida Por fotógrafos Nos Estados Unidos Nos anos 30 e 40 É uma imagem Que foi censurada E ela vai ser censurada Com esse furo No meio do rosto Mas a gente pode Pensar em várias Em várias outras Formas de censura De rasura Das vidas E das existências Mas mostrar a rasura E mostrar a censura Também é uma forma De resistir Então esses negativos Censurados E rasurados Apareceram na revista Zoom Em um número Voltado Para o questionamento Da maneira Como O Roy Ascott Que era Um dos Editores Do projeto Farm Security Administration Nos Estados Unidos Como é que ele Descartava Aquelas imagens Que ele não queria Imagens de fazendeiros E pessoas Da zona rural Dos Estados Unidos Mas mostrar A censura É extremamente Importante Para que A nossa Percepção Da violência Ela seja ativada Ela seja ativada Bom A gente pode Territorializar Pela coabitação Das diferenças E aqui eu trago Rapidamente Uma menção Ao trabalho Ao trabalho Do Emicida No vídeo No vídeo E no documentário Amarelo Vocês sabem Que ele misturou Um monte De Corporeidades De pessoas As mais diversas Diferências Vozes Matrizes Rítmicas Vulnerabilidades Então tem Desde pessoas Com deficiência Pessoas trans Enfim São corpos Múltiplos Essa junção De várias De vários Corpos De várias Experiências De várias Temporalidades E espacialidades Nesse clipe Nos emociona E também É uma forma De reconfiguração E de coabitação Das diferenças A gente pode Então produzir Heterotopias E já falamos De várias Foucault vai dizer Que a heterotopia É a produção De espaços Outros Resistimos Quando a gente Reconfigura Um espaço E uma temporalidade Que foi habitualmente Ou usualmente Definida Para uma coisa Apenas Então a heterotopia É uma utopia Possível Ela é localizável Os exemplos Que o Foucault Apresenta para nós O jardim O navio É um pequeno oásis Que crianças Produzem na sala De casa Quando elas montam Uma tenda E ali Fabulam histórias A gente pode também Ter heterotopias Produzidas na troca De cartas Entre amigos Ou pessoas Que não se conhecem Como é que As heterotopias Elas não são Só localizáveis Espacialmente Concretamente Mas as heterotopias Elas são produzidas Em vários espaços Também no espaço Da afetividade Também no espaço Da invenção Da fabulação E aqui eu trouxe também Até uma homenagem Para a Niki Lima Que é uma liderança Foi uma liderança Trans aqui em Belo Horizonte Ela faleceu esse ano E aí o trabalho Do Lucas Ávila Que é chamado Elas Madalenas Que procura retirar Os corpos Dos enquadramentos Habitualmente Destinados a eles Então fotografar Pessoas trans No seu cotidiano Na sua experiência Mais prosaica Mostrar como é Que é a vida Dessas pessoas Então retirar Os corpos Dos lugares E das temporalidades Que eles foram destinados Também é transformar As redes intersubjetivas Que amparam esses corpos Que julgam esses corpos Modificando então Suas condições De vulnerabilidade Transformar o visível Para que também A nossa apreensão Das vidas E das existências Seja reconfigurado Bom, aqui também É uma foto Do Lucas Ávila Dessa mesma exposição E o Foucault tem uma Ele faz uma menção A tatuagem A máscara A pintura E ele vai dizer o seguinte Que quando A gente pensa na máscara Na tatuagem E na maquiagem Ele está dizendo Que o corpo Ele é arrancado Do seu espaço Habitual Usual E é jogado Em uma outra espacialidade Ele é projetado Em uma outra espacialidade Para ele ser outra coisa Para ele fazer Outras coisas Então essa possibilidade Que a vestimenta tem Que a maquiagem tem Que a transformação De uma dimensão Corporal Pode ter Projetando a gente Em outro espaço E em outra experiência Eu gosto muito Dessa reflexão Das heterotopias Já deu para perceber Bom Nesse sentido Quando a gente fala Em reconfigurar A forma Como os corpos Aparecem para a gente É muito importante Pensar que Essa dimensão Do aparecer Não é só Mostrar De outra maneira Mas é romper Com o esquema De previsibilidade Criando uma narrativa Dissidente Diante de nós Então o aparecer Ele vai envolver Uma outra maneira De pensar A organização Dos corpos Das capacidades Das posições Já assinaladas E atribuídas É como se A maneira Como habitualmente A gente enxerga E vê as coisas É sacudida É reconfigurada Essa imagem É uma exposição Da Tereza Margolis Ela pega Nas ruas do México Cartazes De mulheres desaparecidas Então ela pega Nos muros Inclusive com as próprias Inscrições Que esses cartazes Já tem E traz para o espaço Do museu Porque se no espaço Da rua Essas mulheres Assim as pessoas Passam e não enxergam O espaço do museu É outro dispositivo Que é criado Para que a Visibilidade aconteça E tudo isso Para dizer que Estar visível Não é só Ter a sua imagem Apresentada Mas é principalmente Montar um dispositivo Para que as existências Sejam percebidas Isso eu acho Bastante interessante Como forma de pensar A performatividade Das imagens Estar visível Não é só Ter a sua imagem O cartaz Com o seu rosto Pregado na rua Mas é reconfigurar Todo um esquema Que prepara as pessoas Para ver Ou não ver Determinadas coisas A gente pode também Pensar nas resistências Que se reconfiguram Através das articulações E da alegria Então raramente Aparecem Imagens Quando se trata De fotografar mulheres Em situação de vulnerabilidade Raramente aparece Imagem dessas mulheres Juntas Articuladas Rindo Brincando Produzindo algo Coletivamente Nessa série de imagens Da década de 40 e 50 Nos Estados Unidos As mulheres Geralmente Aparecem sozinhas Dentro de um cômodo Na cozinha da casa Ou no quarto Mostrando Essa violência Que é exercida Imageticamente Sobre o corpo feminino Da qual já nos falava A Verônica Gago Mas sobretudo Mostrando Essa dimensão De um feminino Voltado para o lar Para a maternidade Mas silenciado Desarticulado Destituído de agência Essa é uma das imagens Que questionam Um pouco Essa configuração Podemos também Resistir E territorializar A partir De uma outra forma De encontrar Com o outro Que vai ser O objeto Das nossas pesquisas Por exemplo Então essa é uma imagem Que mostra um fotógrafo Que é o Bruno Covelo Antes de fotografar Imigrantes haitianos Em Curitiba Ele conversa Com as pessoas E por que era importante Ter esse espaço De avizinhamento Porque a fotografia Ela não é só Capturar o outro Em imagem Mas é principalmente Fazer uma mediação Entre o fotógrafo E aquele que vai ver A imagem Para que a aparição Seja um gesto Muito mais Mobilizador Dos afetos Do que propriamente Uma representação De alguém Que está em uma condição De precariedade Para que o outro Nos interpele E para que a gente Esteja em condição De construir uma resposta Para esse outro É muito importante Que a produção Da imagem As condições De produção Da imagem Também Sejam levadas Em consideração Porque a nossa Experiência do outro Ela é configurada Através Da definição De um quadro De sentido De um enquadramento De sentido Então vejam Como que O afeto Como que a imagem Nos interpela De maneira diferenciada Quando o fotógrafo Produz uma imagem Que mostra Como ele estava Próximo das pessoas Então Essa é uma obra Do Tiago Fogolim Que é um fotógrafo De São Paulo Na Praça da Sé E Antes de produzir As imagens Ele conversava Com Com os povos De rua Ele sentava Com eles Ele se aproximava Ele procurava Escutar essas pessoas Então vocês vejam Que as fotos São tiradas De muito perto E é Nessa condição Que é possível Devolver a experiência De dignidade A essas vidas Dessa maneira As imagens Nos interpelam De outro jeito O quadro De sentido Que ela Produz E a maneira Como ela nos enreda É diferenciado Ou seja A noção Da vulnerabilidade A vulnerabilidade Desses corpos E dos povos De rua Ela é reconfigurada Quando a relação Com o fotógrafo Com o fotografado Ela é pensada De outra maneira De novo A imagem É todo um dispositivo Que é construído Que é pensado Que é trabalhado Para que Aquilo que está Na superfície Da imagem Chegue até nós E nos mobilize De alguma maneira A gente territorializa E resiste Pela bricolagem E pela gambiarra Essa minha apresentação De hoje É uma bricolagem Gente Uma bricolagem De tudo que eu venho Pensando Ou de uma parte Das coisas Que eu venho pensando De como é que a gente Altera as condições De existência E de resistência Na contemporaneidade Mas a bricolagem Não é um assunto novo Michel de Sertor Já nos lembrava Lá Nas artes do cotidiano Que a bricolagem Ela consiste justamente Em fazer remendos Em juntar duas partes De duas coisas Que eram completamente diferentes E produzir algo Que serve para a gente Como uma tática Como uma astúcia Para se reapropriar Daquilo Das lógicas Que Dizem que as coisas Deveriam servir Para determinados fins Mas a gente se apropria Desses códigos E produz outras coisas Então essas apropriações Reapropriações Pela bricolagem Pela gambiarra Também é uma forma De resistir E de existir Na contemporaneidade Essa ideia De que a gente pode Arrancar os objetos De seus contextos habituais Eu gosto muito Quando o Benjamin fala Que a maneira Como a gente altera As condições da experiência As coordenadas da experiência É uma operação De arrancar Arrancar da história Arrancar dos lugares Habituais Para produzir Outras formas De legibilidade Aqui vocês veem Uma prancha Do Abibarbo Que montava imagens Imagens de origens Distintas De épocas distintas Para que o choque Entre essas imagens Produzisse um sentido Acerca da história Então essa ideia Que a bricolagem Traz para a gente Que a montagem Traz para a gente De retirar as coisas Dos seus lugares fixos Para produzir Outras coordenadas Outras territorialidades Outras formas De experimentar A história Bom E aqui Assim Já me encaminhando Para o final Pensar um pouco Como é que Esse exercício Da montagem Pode ser útil Para nós Enquanto pesquisadores De comunicação Para a gente Pensar Como deslocar Como produzir Outras formas De pensar As heterogeneidades Na contemporaneidade Seja uma heterogeneidade De tempo Seja uma heterogeneidade De espaços De vivências De experiências A montagem A constelação A aproximação De registros Diferentes Pode nos ajudar A produzir Uma cena Em que A coabitação A aproximação De diferenças Seja produtora De novos sentidos Desloque o nosso olhar Desloque o nosso entendimento E aí também Ao produzir Essas Essas Costuras Entre heterogeneidades A gente acaba Então fazendo Desvios Não é Não é fácil Não seguir Uma rota Sobretudo se a gente Pensar em termos De pesquisa Adotar Esse pensamento Da montagem Da aproximação De heterogêneos É também Correr o risco É também Perambular Perambular pelo espaço Da pesquisa Perambular pelos espaços Do pensamento E essa ideia Das errâncias E dos desvios Que também dialoga Bastante com Walter Benjamin E o Flaner Eu trouxe uma imagem Do Guimarães Rosa Guimarães Rosa Que percorria Os sertões De Minas Gerais Acompanhados De vários vaqueiros E esse é um momento Em que ele se senta Com esses vaqueiros Para conversar E ele anotava Tudo que ele observava Tudo que ele escutava Vários dos romances São produzidos Nessa interface Da escuta Mas também Da perambulação E das errâncias E aí A vida é feita disso É feita das errâncias É feita dos desvios E é feita também Dos rastros Que nós deixamos Formando então Essa malha É uma malha Extremamente rica E diversa De vários caminhos Enfim De vários Percursos Que nós realizamos E aí Claro Só para Desdobrar um pouquinho Essa ideia Do desvio É onde surgem Os entrevistos Então Para a gente falar Da articulação Entre tempo Espaço E experiência É preciso ter em mente Que a maneira Como essas dimensões São articuladas Produzem então Vários imprevistos E vários enigmas As pessoas Fogem Dos imprevistos E muitas vezes Deixam os enigmas De lado Mas a verdadeira Assim Um empreendimento Que a pesquisa Em comunicação Traz para a gente É arriscar-se Nos desvios Aceitar os imprevistos Ou produzir os imprevistos Na pesquisa E tentar Ao máximo Aproveitar os enigmas Que surgem Sejam esses enigmas Trazidos pelo desconhecimento Sejam esses enigmas Trazidos pelo mistério Da alteridade E aí O Benjamin vai falar Dos limiares Ele vai dizer assim Bom Pensar o espaço Para mim É pensar o limiar É pensar Para além da fronteira É pensar essa Invenção de um espaço Entre Um espaço Entre eu e o outro O espaço Entre a vida e a morte O espaço Entre o desafio E a aceitação É pensar o entre É pensar o intervalo Isso também é Extremamente Instigante Para a gente pensar Essa ideia Dos limiares Manter-se na liminaridade Fazer uma experiência Do limiar Que é para além De uma experiência Da fronteira Esticar o espaço E tempo Para transformar A si mesmo E transformar também Os vínculos sociais Mais amplos E aí uma frase Do Rogério Raiz Barr Que é uma mensagem Que eu deixo para vocês Assim Da gente viver no limite Viver no limiar Viver Transpondo as fronteiras Mas mais do que isso Fazendo Refazendo Repondo limites Como término E como recomeço Que é o que a gente Tem feito O tempo todo Enfrentar E reconfigurar Os limites Mas recomeçar O tempo todo Manter Manter uma forma De vida Funcionando Apesar de tudo Apesar do Brasil Apesar da política Apesar da CAPES Apesar de todos Os problemas Que a gente vem Enfrentando Essa ideia De habitar o entre Habitar o limiar E aí gente Pensar sempre A ideia de recomeço E a última imagem É justamente Essa mensagem Temos que recomeçar E reconfigurar As nossas existências E experiências O tempo todo Eu agradeço demais Espero não ter feito Tanta confusão Tentei trazer aqui Uma heterogeneidade De coisas Já que a proposta Era pensar justamente Os heterogêneos Uma heterogeneidade De experiências E práticas de resistência Tentando articular Essas dimensões De espaço Tempo Vulnerabilidades E corporeidades Que são temáticas Que dialogam Em grande medida Ou em menor medida Com todas as nossas pesquisas Ou as reflexões Que a gente tem fazendo Na comunicação Na contemporaneidade Eu sou muito grata Pela atenção de vocês Aí a imagem Recomence Vamos recomeçar sempre Apesar de todas As intempéries Que enfrentamos A ideia É recomeçar Construir outras faces Outras histórias Outros vínculos Outras maneiras De habitar E pensar As territorialidades Muito obrigada Gente O som Ângela Professora Ângela Querida Que exposição Que fez Que nos fez pensar Sobre Que imagens Que Que texto Que análise Que nos faz pensar Num diferente Nessas relações Hoje Durante a minha A minha aula Um aluno especial Disse Eu acho que eu tenho que pensar No entre Nesse espaço E quando você começou A falar Sobre isso Eu lembrei dele O Alex Que falou Dessa questão Do entre De a gente Não viver Na fronteira Ou imaginar Que a fronteira É um É um É sempre superável A partir De outras Maneiras De lidar com ela A gente pensar No limiar Pensar no entre Pensar nas possibilidades É uma maneira De enfrentamento E o que eu gosto Muito na tua fala É você trazer Você expor Essa questão Os desafios Que nós enfrentamos Nos territórios Dos espaços Dos corpos Os aviltamentos As violências E como Há um Engendramento Dessa resistência Em diversos Espaços Eu queria Aproveitar Temos algumas Questões aqui Mas eu queria Aproveitar Para perguntar Uma coisa Que diz respeito A esse momento Tão particular Que a gente vive Que é Eu diria Excepcional Que é o momento Da pandemia Em que Nós ocupamos Ou fomos invadidos Pela virtualidade Pela presença virtual E Será que nós podemos Pensar Nesse espaço virtual Que dominou Essa nossa experiência As nossas interações Comunicacionais Durante a pandemia Como espaços Espaços de resistência Ou como espaços De reprodução Das violências Então eu Começaria com essa questão E depois aí Eu faço o encaminhamento Das outras questões Que Foram encaminhadas Obrigada Marli Assim Gostei muito Da sua fala Acho que É isso Assim Bom Marli Capturou A ideia A ideia Era trazer Uma fragmentação Mesmo De possibilidades De resistência Não é fácil Não é fácil Falar de espaço Tempo E corporeidade Porque são Múltiplas camadas São múltiplas Possibilidades De abordagem E eu queria Assim Que as pessoas Se identificassem Nos exemplos Enfim Nas formas Possíveis De trabalhar Isso na comunicação Então assim Quando a gente Pensa a Territorialidade Do virtual Você pode Fazer várias Coisas Ali Mas sempre Pensando Que os espaços Onde as interações Se configuram São espaços De grande vigilância Não são espaços De total liberdade São espaços Que marcadamente São observados São controlados Existem vários Afetos circulando Então da mesma forma Que você tem Uma racionalidade Afetiva Voltada Para a articulação Das pessoas Para configurar Movimentos De resistência De troca De experiência Porque o virtual Também serve Para essa dimensão Da escrevivência Conceição Ivaristo Falou Numa fala Que ela Ela fez Há um tempo atrás Com o poeta Rodrigo Ednilson Falando Assim Que é impressionante A maneira Como as mulheres Encontram No espaço Virtual Um espaço De troca De experiências E muitas vezes Nessas redes De apoio Elas salvam Elas salvam Elas reconfiguram Elas reterritorializam A vida Dessas mulheres Mas também Assim Não é um espaço Neutro Não é um espaço Onde se pode Construir Uma experiência Autonômica Mas A gente Como mostra A experiência Das gambiarras A gente se apropria A gente se apropria E a gente faz coisas Essa ideia Do grupo galpão Você tem uma tela Mas você é um ator De teatro Mas e aí Como é que eu faço Com o meu rosto Minha mão Se eu esticar o braço Aqui Corta Se eu levantar O pescoço Corta Então a experimentação Assim Do digital Ela vai Ela vai Assim mostrar Potencialidades Para resistência Mas ela vai também Mostrar as potencialidades Para ativação Dos afetos negativos Os ódios As violências A A incivilidade Enfim A gente está bem longe Daquela ideia De uma esfera pública Inclusiva A ciberdemocracia Que no início Dos anos 90 As pessoas diziam Mas o mais interessante É pensar Nessa dimensão Das apropriações Quer dizer Como nós podemos Nos apropriar Desse espaço Claro Conhecendo seus limites E conhecendo também Aquilo que dá para fazer Eu acho Assim Que o espaço Das redes Tem Tem essa dupla potência Tem essa dupla potência Mas a gente está Sempre desconfiado Nesse sentido Nós somos bem Adornianos Pode ajudar Mas pode também Trazer outras formas De controle De dominação Eu penso Só complementando A tua fala Ela suscitou Pensamento aqui De como a gente Fica enquadrado O tempo inteiro E como isso É limitante É violento Demais Enquadramento E a gente Não se dá conta E às vezes Quando a gente Rompe Esse enquadramento Isso Acaba sendo Uma expressão De existência Porque Essa limitação Ela é muito Violenta Nessa relação Que é estabelecida Com o outro Então Muito interessante Eu tenho aqui Algumas perguntas Como Nós estamos A 8h16 Eu vou Vou selecionar aqui A da Viviane Garbellini Deixa eu ver aqui Está lá em cima Aqui a questão Ela pergunta o seguinte Professora Ângela Fiquei aqui pensando Sobre o que aconteceu Nos Estados Unidos Na fronteira do Texas Homens locais Montados em seus cavalos Expulsando imigrantes haitianos É a cara da colonialidade Né? Nossa Essa temática Né? Das fronteiras E dos imigrantes Né? É um dos temas De pesquisa De vários alunos Meus atualmente É Então assim A dimensão da fronteira Como estabelecimento Né? Da demarcação Né? Aqui é o espaço Do nós Lá Ficam fora Ou eles Assim É uma reconfiguração De uma responsabilidade De ética Que é de todos nós Então assim O deslocamento compulsório De pessoas ao redor do mundo Tem aumentado drasticamente Né? Então não só nas fronteiras Dos Estados Unidos A gente está muito acostumado a ver Mas no mundo inteiro Né? Quem é que não ficou chocado Com a imagem dos afegãos Caindo Né? Tentando se agarrar Ao avião Para poder deixar Uma zona de conflito Né? E lá já foi decretado Assim Tá? A beira do caos mesmo Né? Então assim A humanidade Ela está agonizando Está agonizando Nas fronteiras E as nações Não estão criando limiares O limiar É justamente Esse espaço Entre Que é a possibilidade De acolher De renegociar De tentar Ajudar Essas pessoas A reconfigurar Sua forma de vida Então a forma de vida Que elas conheciam Até então Foi perdida Suas casas Seu bairro Sua vizinhança Tudo foi deixado Para trás Eles se lançam ao mar Eles se arriscam A um risco De morte Para então Produzir uma Outra forma de vida E eles precisam De apoio Para que Essa forma de vida Possa ser Construída Reconfigurada As nações Elas têm Estendido a mão Até um certo tempo Mas esse espaço De acolhimento E de Nova Nova forma De convivialidade Com a grande Afluência de pessoas Que estão vindo Dos países Em convulsão Não foi pensado ainda Não se pensa Essa dimensão De como produzir Limeares De aproximação De empatia Porque justamente O capitalismo Ele não Estimula Uma produção De avizinhamento Ele diz Que vence Aquele que Produz Sua individualidade E a gente Olha o outro Sempre sob Uma perspectiva De risco E aí Claro Sempre esse olhar Do colonizador Colonizador Colonizado É muito Claro A maneira Como As vidas São julgadas A partir De um esquema Moral Que vai dizer Quem É superior E quem É inferior Esse esquema De julgamento Das existências É uma base Para a gente Pensar Essas dimensões De espaço Tempo Corporeidade Hoje Pensar Como que as vidas São definidas E redefinidas Constantemente Como vidas Dignas E como vidas Indignas Essa reflexão Ela não é minha Ela está lá Na Jujitsu Butler Ela está Na Kill Me Bembe Ela está em todos Os autores Decoloniais Da contemporaneidade Ela está sendo Uma reflexão Extremamente necessária Porque ela é uma reflexão Que entrelaça Comunicação e ética E claro O nosso papel Como comunicadores Reconfigurar Os enquadramentos Que revelam Quem é O imigrante Como é A sua vida Quem é Esse outro Que chega Até mim E como Eu produzo Uma resposta A ele E é interessante Angela Só complementando Quem é O migrante Todos nós Somos Exatamente E essa fronteira Essa limitação Essa ideia Daquele que é É colonizado Daquele que é O colonizador Daquele que Se desloca Porque Enfim A ideia Do deslocamento É sempre Uma ideia Que traz Uma relação Uma relação De poder Então eu vou Para um espaço E eu vou ter Que me resignar Naquela fronteira Porque eu não sou Digno De atravessar Essa fronteira Então é É bem interessante Porque todos nós Somos migrantes E a ideia Do migrante É desse sujeito Que está em movimento E nós sempre Estivemos em movimento A humanidade Sempre teve movimento Então a gente Cria Alguns modos De limitar Espaços Territórios Que é o que você Trouxe A gente precisa Entrar Nesse Ente Estar Nesse limiar Para poder Negociar Para poder Reconhecer A alteridade Inclusive Bom Tem aqui Uma questão Do Alex Silva O Alex Foi aquele Que falou Do entre Aí Está vendo Bem Ele diz o seguinte Ser Esse entre É uma Possibilidade De fazer Desses vários Agoras Dos múltiplos Passados Em uma Possibilidade De futuro Mais compartilhado Ele Assinou Sou eu Porque você Tinha feito Menção a ele Olha gente Eu acho Muito Importante Essa pergunta Obrigada Alex Obrigada também A Viviane Beijos para você Saudade Porque Eu acredito Uma das reflexões Que mais Nos interpela Hoje É essa produção De um comum Muito se tem falado Muitos livros Têm sido escritos Acerca de Como a gente Configura Ou reconfigura O comum De uma comunidade E essa questão Do intervalo Da brecha Da fratura Do entre É justamente Onde a gente Pode produzir Um espaço Um espaço Um tempo Para que Outra coisa Seja produzida De fato Assim No encontro Entre as diferenças Na coexistência Não vai ser Nem lá Nem cá Vai ser Nesse espaço Do limiar Eu gosto Muito Da potência Do conceito De limiar Em Walter Benjamin A gente estava Fazendo uma revisão Eu e Luiz Mauro Retomamos Esse conceito Benjaminiano Benjamin faz No livro Das passagens Uma diferenciação Entre a fronteira E o limiar A fronteira É esse lugar Burocrático Que estabelece Aqui é o meu espaço Aqui termina o seu Você cruza ou não Cruza sob autorização Mas o limiar Parece que é uma Extensão do tempo E do espaço Você pode se demorar No limiar Você pode produzir Inclusive Heterotopias Ali no limiar Dependendo do tempo Que você demora Então assim O capitalismo contemporâneo A ideologia Do capitalismo contemporâneo Diz que o limiar É ruim Porque você tem que Passar de um lado Para o outro Você não pode ficar ali Se demorando muito Então toda a dimensão Da contemplação Da aproximação Do refazimento Das percepções Das formas de vida A gente só consegue Fazer e elaborar Numa forma de vida Numa situação De liminaridade Por isso que a liminaridade É o luto E o trabalho do luto É extremamente importante Na contemporaneidade Se nós não trabalhamos A perda Bem trabalhadinha A gente fica na melancolia E a melancolia É a falta A gente não conseguir Encontrar Isso é coisa do Freud Viu Marli? A gente não conseguir Encontrar Um outro objeto Pulsional Tá bom? Eu estou falando isso Porque outro dia Eu escutei o safado Ele falando Bom, o luto Para Freud É isso A gente precisa Fazer o trabalho Do luto Bem feito Para a gente Continuar vivendo E produzindo Coisas novas Porque se a gente Não faz o luto Instaura-se a melancolia E a melancolia Deixa a gente Travado Quer dizer Eu não vou nem Para frente Nem para trás Estou melancólico Perdi Perdi alguma coisa Que eu não sei Onde está E eu não consigo avançar Então É preciso instaurar O espaço da liminaridade Para reconfigurar Os vínculos Para trabalhar o luto Para fazer o trabalho Do trauma Porque a gente Precisa elaborar O tanto de coisa Que nós estamos perdendo A gente está perdendo Coisa demais Perdendo vidas Perdendo pessoas queridas Perdendo espaço Na sociedade Perdendo dinheiro Perdendo tudo Então a gente precisa Criar o espaço Do entre Por exemplo Esse momento Que a gente está aqui agora É o espaço do entre É a suspensão É a suspensão De uma rotina De trabalho Para estar ali Com pessoas Que a gente acredita Que são importantes Para a gente conversar Porque estar aqui também É reafirmar Uma série de coisas É afirmar Nossos laços É afirmar Nosso gostar É afirmar Nosso querer É dizer o quanto A pesquisa é importante Para nós Então esse é o espaço Da suspensão Por isso que a gente gosta Muito dos encontros Intelectuais Porque esse é um limiar Essa aqui é uma heterotopia A heterotopia está no limiar A heterotopia De poder sorrir E conversar Com quem a gente gosta De estar junto Apesar de tudo E apesar do Brasil Como vai dizer Jota Mombassa Para Alex Que está gostando Dessa ideia Do entre Vá lá Ler O Walter Benjamin De novo A questão Dos limiares Em Benjamin Mas leia também Essa ideia Da quebrada A quebrada A fratura Que são termos São metáforas Que estão sendo utilizadas Para a produção De um novo espaço E tempo De uma nova experiência Do comum Na contemporaneidade Muito inspiradora Essa fala Muito inspiradora A gente E aí eu penso A gente está perdendo Muita coisa Muita coisa A gente está perdendo Muitos espaços A gente está perdendo E aí falando Especificamente Do Brasil A gente está perdendo Várias oportunidades De a gente coexistir Porque esse país Realmente está um caos Tanto está um caos Que a gente vê Refletido todos os dias Nos espaços possíveis Em que a gente percorre Todas essas fronteiras Que foram impostas Mais impostas Do que a gente Vinha vivendo anteriormente Então é um momento delicado É um momento Que a gente precisa Ficar nesse limiar E é um convite mesmo Para a gente refletir Sobre Como a gente ocupa Os nossos espaços Como a gente reflete Sobre as nossas afetividades Os nossos afetos E como, por exemplo Nós lidamos Como nós vamos resistir Como nós vamos encontrar As brechas Eu gosto muito das brechas Como a gente vai encontrar Essas brechas Nos apropriarmos Dessas brechas Para poder resistir Para poder Criar Espaços realmente De diálogo Então eu penso Que hoje Por exemplo Com a Com a suspensão Da avaliação Dos PPGs Eu sinto que Quatro anos de trabalho Que foram feitos Por todos os professores Coordenadores Pesquisadores Desse país Está sendo colocado Em cheque Está sendo colocado Em suspensão Por uma decisão Arbitrária Então a dissolução Do conselho técnico Científico Que ocorreu Faz pouco tempo Acho que Uma semana Menos de uma semana E agora Na sequência Então Essa ação Que Suspende A avaliação Da CAPES Isso é um Péssimo sinal Um Péssimo sinal De que Não podemos avançar Nesse limiar Exatamente Então acho que A gente precisa Refletir como pesquisador Como cidadã Como cidadão Como pesquisadora O que nos cabe Nesse momento O que nos cabe Nesse momento E tentar extrapolar Também Aquilo que Nos cabe Nesse momento Então acho que É um convite A fala da professora Ângela É um convite Para a gente Para a gente Para a gente Ficar nesse Nesse limiar Estar nesse limiar Como uma maneira De superar De encontrar Soluções Para coexistirmos Para a gente Superar Todos esses desafios Eu quero só Registrar Os alôs E os elogios Eu estou vendo aqui A Sinara O Pronto Alenx A Miriam Prazeres Rayane Carolina Terra Hélder Jamir Pedro Assunção A Sinara A Gabriela Almeida A Alessandra O Cláudio Né Quem mais Aqui Lidálcio Lidálcio Fábio de Paula Quem mais Quem mais Gabriela Almeida Enfim Todos que estão presentes Que acompanharam O Rodinei Também Que está aqui Todos que Fizeram aí Uma manifestação De carinho De Enfim De De solidariedade De Enfim Sim De escuta São amigos São amigos Muito queridos Agradeço Todo mundo Eu fiquei Apresentando E deixei aqui Os comentários Do YouTube Rodando E eu fiquei Vendo todo mundo Que bacana Excelente reflexão Excelente momento Obrigada por compartilhar É um carinho É um momento mesmo Muito especial Então eu quero Agradecer Ângela Pela oportunidade De te ouvir Pela oportunidade De a gente Dialogar um pouco Sobre esse tema Tão Tão relevante Que você Trouxe para nós Um programa Que se ocupa Da comunicação Na contemporaneidade Nada mais importante Nada mais importante Do que falar Sobre o tema Que você nos trouxe Então nós agradecemos Imensamente A tua presença A tua fala O teu carinho Com o nosso programa E eu quero Quero só citar Alguns nomes Aqui Que são professores Que fazem parte Do nosso corpo docente Professor Luiz Mauro Samartino Professora Simoneta Persiquete Professora Carolina Terra Liralcio Girardi Junior A Michelle Prazeres Que esteve aqui Conosco no início O Claudio Coelho Então todos nós Que fazemos parte Do programa hoje Agradecemos Pela presença Pela sua presença Agradecemos a todos Que estão aqui Nos ouvindo Acompanhando Eu também quero Deixar o registro De agradecimento A essa equipe Maravilhosa Do Centro de Eventos Que sempre nos acompanha Que sempre É muito Elegante Respeitosa Competente A gente agradece Muitíssimo E a todos Que estão nos ouvindo Então eu passo Agora a uma mensagem final Da professora Ângela E um beijo Para todos vocês Um abraço Muito obrigada Marli querida Sim, sempre uma alegria Estar com vocês Eu vi que o Claudio Deixou uma mensagem aqui Claudio Puxa vida Nossos almoços Hein Claudio Nossas conversas Confabulações De gabinete Puxa vida A gente fez Muita coisa boa Fizemos Muitas coisas Pelo programa Pelo PPG E quando eu saí Eu falei assim Gente, eu saio Mas não saio Gente Vocês ainda Eu não perco a oportunidade De colaborar De estar com vocês De contribuir A Casper É uma casa Que sempre me acolheu O Elton mencionou ali Porque a gente também Brincava muito Nos corredores Eu tenho excelentes lembranças E sempre que eu estou em São Paulo Que eu entro no prédio da Casper É como se eu fosse invadida Por essa onda de carinho E eu fico muito feliz Das pessoas Se lembrarem de mim Quer dizer A gente fez muita coisa boa A gente faz muita coisa boa Marli Apesar de tudo Apesar de todas essas fronteiras A gente continua construindo A gente continua construindo esses espaços Que nos fortalecem Que nos impulsionam A gente ajuda os nossos alunos A gente se ajuda entre nós Então é pensar Nesse momento Que de 15 anos do programa Quantas coisas boas foram construídas Quantos vínculos importantes foram projetados Quantas heranças boas nós temos Então assim Te parabenizar Viu que está à frente do programa Nesse momento Por manter unida Essa equipe tão bacana E por ser essa pessoa maravilhosa Generosa Que está aí Comandando Os colegas Num momento tão difícil Eu tenho um carinho muito grande Por você Por todos os colegas da Casper E me sinto muito, muito feliz De compartilhar esse momento De festa com vocês Muitíssimo obrigado Obrigada, Angela Boa noite a todas e a todos Boa noite, pessoal